Salve galerinha do YouTube, estamos aqui mais uma vez, Lucas e Richaço Gomes, salve aí, ó, nós já ensinamos muitas pessoas a jogar FIFA, semestre, nós estamos aqui hoje, nós já ensinamos João, meu amigão da escola, Gabriel, agora nós estamos aqui galera, pode ir lá no YouTube, pode ir lá no YouTube galera, segue lá viu, segue lá no YouTube galera, o jogo vai ser, sério, não, cai lá na Factory, segue lá, olha galera, o que foi que eu falei, o horário, é mais 10, 11 horas, nós vamos bater aí e fazer o vídeo, que o estelar já vai estar carregado, nós estamos aqui, o estelar já está descarregado, cai errado cara, cai errado, sei lá, hoje nós vamos querer fazer um boot, boot, boiá, e amanhã nós vamos fazer o que, como bugar o Rafael, bugando, tem molecais, tem molecais, é sério, a boca já veio, tá aqui fora aí, olha, tem molecais, Eu vou fazer um pouco aqui Olha aqui Agora eu vou fazer um pouco A gente vai fazer um pouco Um, mas não é um pouco Mas vamos lá Agora vamos lá 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 O cara não vai ter mais uma vez pra nós Porque nós já estamos morrendo Vamos lá 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 Atei uma galera Morreu E aqui já Morreu E aqui ainda não morreu 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 O que é isso? 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 O que é isso?